Eu tenho uma dica fresquinha para todo mundo. Eu quero falar nesse vídeo sobre organização de compra de mercado, de supermercado de forma mais específica. Por quê? Porque eu vejo que vocês têm muitas dificuldades, né? Fazer lista no papel, fazer lista em aplicativo. O que eu vou fazer? A gente tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos e a gente não sabe utilizar, que é o próprio celular. Então, eu particularmente vou mostrar como é que eu organizo as minhas compras de mercado para que não haja desperdício nem na minha casa e nem na hora de comprar um determinado produto. Aqui na dispensa da minha casa, eu deixo tudo nessas caixas organizadoras e na hora que eu puxo e volto, fica muito mais fácil de eu saber o que está faltando e o que não está faltando na minha casa. Essas caixas organizadoras facilitam na hora de você visualizar o produto e retornar o produto, tá? Então, fica uma dica aqui para vocês a respeito de olhar a despensa. E lembre, às vezes o papelzinho vai dificultar a sua vida, pois você pode esquecer ele em casa. Então, eu geralmente marco no bloco de nota do celular ou tiro uma foto da minha despensa para levar para o mercado. Aí você vê o que fica mais fácil e resolve a sua vida. Para sempre saber o que eu tenho na minha despensa e na ordem de cor, eu vou setorizando. Então, aqui eu deixo leites, biscoitos, creme de leite, doce de leite, alguns sagradinhos. O que está aberto, eu já deixo com um clips próprio para vedar a embalagem. Acima, eu deixo os matinais, preparos para bolo, caputino. Do outro lado, a parte de molhos, óleos, azeite, tá? Então, aqui sempre eu mantenho cestinhas. Em cima, ainda coloco mais um pouco de massa, macarrão. E aqui as coisas que estão abertas, tá? Tem potinhos reserva ainda. Sempre eu coloco ali, ó, a identificação do nome nos potinhos. Na parte de cima do tanque, eu deixo os produtos de limpeza que estão em uso. Ali as coisas de lavar carros e inseticidas e venenos. E lá em cima, as coisas que estão fechadas e não estão em uso, tá bom? Então, sempre separo os produtos abertos dos produtos que estão em uso para facilitar a minha visualização. E aqui no meu armário da cozinha, eu ainda guardo os produtos que eu uso com maior frequência. Então, é assim que eu divido aqui os mantimentos e os alimentos abertos e fechados que nessa distribuição me ajuda a me manter organizada, tentando ao máximo evitar o prejuízo. Lembrando sempre que ao chegar no mercado, principalmente agora, em época de coronavírus, é sempre bom higienizar as embalagens antes de colocar na prateleira, na despensa. Outra coisa muito importante que vale lembrar, colocar os produtos com prazo de validade atrás e os produtos com prazo de validade para vencer na frente. Porque assim você observa em não desperdiçar o produto. É sempre bom a gente estar atento para não desperdiçar e não ter problema com usar produtos vencidos ou ter que jogar fora um produto por falta de atenção.